Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Mais um vídeozinho rápido. Quero agradecer a todos os meus inscritos, cada um dos amigos que está me ajudando. Meu canal está crescendo, está aí como você pode ver, minha jadezinha, a jade está top. Está com gás range de 55kg, minha luneta da Reifscope, 4x32 é gay, com retículo e luminoso. Tirei a lanterna, tem a lanterna, tem um laser, tirei porque ficou muito pesada. Você vê lá atrás, tem um pacotinho ali, vou fazer outro vídeo depois. Mas esse vídeo aqui é especialmente para mandar um salve aí para o inscrito, para as pessoas que comentaram aí nos meus dois últimos vídeos. Se eu, porventura, não citar o teu nome, no próximo vídeo você manda um comentário e eu mandarei um salve. Primeira pessoa aqui é... Rante Lacerda, nosso amigo Lacerda, Ari dos Reis, Os Predadores, Isabel Isa, Snipe da Quebrada, Rubão Stale, Fernando Lima, Nando Naves Viana, Sertão Bruto, Vida Caipira, Luciano Goya, Snipe Faísca, Snipe Faísca, Mundo Verde, Célia, Um Selvagem, Milton Hollenbach, Leonardo Snipe 5.5, Goiano Bruto Snipe, Snipe Zaitsev, Chefe CR, Caçador Solitário, Cícero Caçador, Cebolinha Snipe, dá uma ajuda no canal do amigo aí, Cebolinha Snipe. Alessandro Jorge, outro amigo, o canal dele está muito pequeno, dá uma forcinha a ele lá, tenho certeza que ele vai retribuir, vai agradecer a cada um de vocês. Alessandro Jorge, bote lá, ele é um pintor, é muito conhecido, gente boa. Nilção, quase a certa, Asbocuda Pesca Esportiva, Pastor Denis Luciano Rocha, Carcará Caça e Pesca, Adão Caçador, Snipe do Vale, Snipe Pro, Snipe 021, Hunter Cearense, Preletora Elayne Silva, Mirlene Carvalho, Sibito Snipe, Grande Amigo, Snipe da Chapada Bahia, Zezinho 13, nosso amigo Zezinho 13, sempre está aí postando seus vídeos de pesca, sempre dando uma força no meu canal, ajude ele também. Área J27, Marília Artes, nossa amiga Marília também, sempre com suas artes, Stryker X, Gesso Loure, Snipe do Cedro, Thiago Silva Snipe, Márcio Dantas, Diego Atirador de Elite, Ana Machioreto, acho que é assim. Erivan Ferreira Snipe, Ellen Criação Criações Caseira, Homem de Criação, Snipe Mamed, Lia Medeiros, Snipe Chumbo de Ouro, Luciano Prentes, Josefina Nune, João Batista, Ana Paula Namelho, Mike Caçador, Caveira Snipe, Snipe Caçador, Leonardo Gamer, Rafael Almeida, nosso amigo Polaco Snipe, Matuto da Cidade, CBC B19, Caça e Pesca Pernambuco, Câmera de Trilha, Júnior Snipe MG Minas Gerais. Tá aí, foi esses nomes que comentaram no meu último vídeo, se o seu nome não foi citado, vai me perdoando e comente no próximo vídeo, estarei deixando sal pra você, aquela encomenda lá eu vou fazer outro vídeo depois, mostrar o que foi que veio. Ó, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude meu canal a crescer. E juntos somos fortes e unidos somos imbatíveis. Fiquem com Deus. Adiós.